Pessoal, eu vou reagir a um vídeo. Eu não vou passar o vídeo aqui para proteger a imagem da pessoa, mas eu vou narrar o que a pessoa diz. Ela fala sobre um pó, o pó de zorra, tá certo? Que, segundo ela, vem do livro de São Cipriano, uma versão antiga, que as pessoas não têm mais. Ela que tem a versão antiga. De fato, o livro de São Cipriano, ele é um livro comercial. Ele não é um grimório, não é um livro de magia profunda. Nunca foi. Há um pouco ali, um pouco, de conhecimento místico, de fato. Mas o livro é preenchido, as páginas são preenchidas. É um livro grosso. Ele é preenchido com um monte de besteira para que as pessoas queiram comprar, tá? Tem um monte ali de encheção de linguiça. E é claro que o livro foi tendo edições, e a cada edição ele ficava mais grosso. Teve até edições especiais, certo? O capa preto, o capa de aço, o capa dourado e por aí vai. Então, é um livro comercial. Não vou dizer o nome da editora. É uma editora tradicional aqui da Zona Norte de São Paulo. Tem uma loja dela aqui em Santana, né? Uma loja não, uma filial dela em Santana, no bairro aqui da Zona Norte. E não é um livro verídico, tá? Não vou dizer o nome para que a editora não me processe. A moça aqui, ela vai dizendo que tem que ir carcaça de animal encontrado na natureza, raspas de osso de porco, uma cabeça de urubu, uma cabeça de rato, um escaravelho ou besouro preto, fezes de animais, vai cocô de gato, vai cocô de cachorro, terra de cemitério, põe numa panela para queimar aquilo e tudo. Ai, um monte de lorota. Perdão, bati aqui no microfone. Um monte de lorota. Isso aí não é verdade, tá? Gente, cuidado quando uma pessoa faz assim um trabalho na internet, ela põe uma pressão psicológica e ela fala coisas muito difíceis, porque a magia não se faz assim. Isso aí é para impressionar vocês, certo? Eu vou explicar o que é o pó de zorra e que é uma vergonha, uma feiticeira não saber o que é o pó de zorra e estar falando isso daí. Porque ela faz um trabalho aqui na internet, essa moça, como feiticeira. E pelo visto ela não é, tá? Porque o pó de zorra é uma das bases. Mas vamos lá. Ó, quando uma pessoa vai falar de magia, e ela parece que ela está num episódio do Chapolin, lembram da Bruxa Baratuxa, que queria que a camponesa que vai todos os dias ao campo colher lenha, casasse com o filho dela? Então, esse aqui, desse feitiço que vai tudo de ruim, é um feitiço da Bruxa Baratuxa. E também parece uma cantiga infantil, lembra? A borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti-poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Aí, o pó de zorra. Não é assim, não. Vamos lá. O que é o pó de zorra? Vou ensinar a vocês e a essa moça também, se ela quiser ver esse vídeo, que eu duvido que verá. Mas, se ajudar um de vocês a sair dessas loucuras, já está bom. Zorra é uma palavra em português, tá? Chega no Brasil, porque é português de Portugal, que depois passa a ser português do Brasil. O que é que significa zorra na antiguidade? Prostituta. Essa casa é uma zorra. Isso é um bordel. Entende? Eram ditados populares. Mas, de onde que vem isso? Portugal teve um bom contato durante muitos séculos com árabes, com os mouros. Por isso, temos tantas palavras em português que têm origem árabe, como almofada, como açúcar, todas as palavras árabes, ok? Zorra é uma palavra de origem árabe, que antigamente era usado para falar de prostitutas. Com o tempo, ela foi tomando também a conotação de bagunça, de um desastre, de algo ruim. Porque como era um nome voltado para mulheres da noite, e tinha muito preconceito, esse nome acabou virando também algo ruim. Assim como outros nomes que se usavam para mulheres da noite, hoje em dia, simbolizam coisas ruins. Entende? Então é isso. O pó de zorra. Literalmente. O pó de prostituta. Ou como se dizia, e peço perdão pela expressão pesada, pó de puta. Era assim que se falava. Pó de zorra. Chega no Brasil, porque aí eu espero que vocês tenham ido à escola e prestado atenção nas aulas de história. Quando Portugal vai colonizar o Brasil, manda para cá navios que só tinham homens. Chegam aqui depois os sacerdotes católicos e veem os homens portugueses se casando com as mulheres indígenas. Isso antes de chegar os africanos, tá? Vem se casando com as mulheres indígenas. E nos termos indígenas, então um homem português tinha duas, três esposas indígenas. Os padres não gostam daquilo, escrevem para o rei de Portugal para mandar mulheres. O rei tenta mandar mulheres comuns. Elas se recusam a vir. Então o rei obriga que zorra venha. As prostitutas, entende? Isso é aula de história, tá? Ah, e se quiser saber os demais significados de zorra, é uma palavra do português. Então está no dicionário. Joga aí no Google. Zorra, dicionário, significado. Olha tudo lá. Tá, gente? Não estou falando de uma palavra cabalística. É português, certo? O pó de zorra, ele vai ser muito coerente com a época. Eu não estou falando que é uma época ali do princípio da colonização do Brasil. Essa palavra chega aqui desta forma, com as mulheres que eram prostitutas. Já citei isso em outros vídeos também, em outro contexto. Então, nessa época, Portugal estava promovendo as grandes navegações que, em teoria, era para espalhar o cristianismo pelo mundo. Na realidade, era para ganhar dinheiro. É a verdade. Todo mundo sabe disso. Então eles começaram a ter contatos muito profundos com a Ásia. Portugal depois vai ter uma colônia na China, né? Macau vira colônia portuguesa. Mas Portugal teve um contato muito expressivo com a Índia. Vocês já ouviram a história de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acidente porque estava, na verdade, querendo ir até as Índias comprar tempero, as especiarias. Essa história não é verdade. Ela foi usada como desculpa porque Portugal tinha umas questões ali com Espanha e, na realidade, o Pedro Álvares Cabral veio para cá porque já sabia o que tinha aqui. Já sabia. Já sabia o que ia achar. Já tinha notícias antes. Mas criou-se essa história que foi aceita na época porque Portugal já estava em contato com a Índia. Já tinha as especiarias. Por que eu estou falando de especiarias? Porque o pó de zorra é feito disso. É a época, gente. O que é que vai ter? A base do pó de zorra é noz moscada. Noz moscada, noz moscada, açafrão. Açafrão pode ser cúrcuma mesmo, tá? Não o açafrão verdadeiro. O pó de cúrcuma. Anis estrelado, canela. Um pó que é feito com pimentão, que nós chamamos hoje em dia de páprica, tá? Mas teria pimenta doce. Pimenta do reino, certo? Isso tudo junto. E tem outra especiaria agora que eu esqueci. Se eu lembrar, eu boto nos comentários. Colocava-se numa panela e deixava queimar. De fato, depois que queimava, ia pro pilão. Porque ele fica todo se juntando em pequenos carvãozinhos quando vai pra panela. Você vai no pilão pra moer, pra ele ficar bem fininho e você vai passar por uma peneira. Esse é o pó de zorra. Qual o significado? Por que que se fazia isso? Porque as especiarias tinham o significado de trazer dinheiro. Um quilo de açafrão, até os dias de hoje, é sempre mais de cem reais. E na época era mais caro do que o ouro. Perverter a especiaria traria maldição. Então, já tinha-se o hábito. Você quer dinheiro? Você vai soprar especiarias pela sua casa. Bati a mão de novo no microfone, perdão. Até hoje vocês sopram canela por causa disso, né? Especiarias. Ficamos só com a canela porque é mais barato. Porque soprar o açafrão, pelo amor de Deus, né? É muito caro. Então, ficamos com a canela. Mas na época é. Você assopra o pó de canela, um pó de especiaria, qual for, menos as pimentas. Pra atrair aquele dinheiro, a energia de dinheiro em casa. Ok? E você iria assoprar também, colocava na sua mão e assoprava, O pó das especiarias queimadas, enegrecidas, amargas. Pra retirar as coisas boas de alguém. É isso que o pó de zorra tem esse nome porque quem fazia isso eram as prostitutas. Elas tinham isso e usavam muito umas contra as outras. Entende? Depois, é claro que isso vai chegar quando o candomblé começa. O candomblé vai adaptar isso. O candomblé e outras religiões. Vai adaptar muitas crenças europeias, lusitanas, que havia no Brasil. Porque o Brasil foi colônia europeia. Não há como a gente pensar na magia brasileira, fingindo que nunca teve nada de europeu aqui. Sendo que nós fomos governados por séculos. Então, as pessoas vinham pra cá. Era imigração o tempo todo. As pessoas vindo, vindo, vindo. Entende? Então, gente. É basicamente isso. O pó de zorra, ele é uma perversão das especiarias. E você faria esse pó de zorra pra tirar a sorte de alguém. Não vai terra de cemitério. Não vai cabeça de urubu. Não tem nada disso. Vamos parar um pouco de ficar só inventando moda. E lembrar que nós somos brasileiros. E que as nossas magias têm conexão conosco, com a nossa história. Tem magias que é feito, inclusive no próprio pó de zorra. Se você quiser torrar um osso de animal, você pode colocar. Que tem o significado de retirar o gado, né? O gado. Porque gado tem um símbolo místico de ser dinheiro. Na astrologia, touro é dinheiro. Nas questões nórdicas, o boi é dinheiro. Nas questões asiáticas também. Então, aqueles que gostarem, podem colocar também um osso de boi moído. Ou até mesmo um osso de ave. Que aí não é gado, mas pode ser colocado pra simbolizar. Tudo bem. Mas não vai sacrificar um animal e não é um osso que você vai caçar no mato de uma carcaça. Você pega do açougue, tá? Que inclusive é até melhor porque tem dinheiro envolvido. Você vai conseguir colocar uma energia de dinheiro ali pra tirar dinheiro também. Então, é basicamente isso. Entende? Quando a gente vai fazer magia, se lembrem. Somos brasileiros. Se você é uma pessoa brasileira, olha lá. Se tiver dúvida, olha no seu RG, na sua certidão de nascimento. Vê se tá brasileiro lá. Se tá, então a magia que você vai fazer tem a ver com o Brasil. Vamos fugir de lorota, gente. Que não vale a pena. Certo? Se quiserem, eu trago mais desmistificações. Essa mulher que ensinou essa besteira. Tem mais de 100 mil seguidores e tudo. E muita gente lá nos comentários, ela me bloqueou. Mas não vou achar ruim. Porque eu comentei lá que não era isso, né? Não vou achar ruim porque eu também bloqueei as pessoas. Seria hipócrita se eu achasse ruim. Ela me bloquear, né? Porque aqui no meu YouTube, no meu Instagram. Falou, ah, eu não gostei, eu bloqueio. Então, não vou ser hipócrita. Mas a magia, ela é simples. Sempre que verem alguém muito fantasioso, que tá dando um discurso de feitiço. Que parece que tá no Halloween. É dia das bruxas. Foge. Porque é lorota. Certo?